CAPÍTULO 05 O QUE O ESTADO TEME? O que o Estado teme acima de tudo, claro, é qualquer ameaça fundamental ao seu próprio poder e à sua existência. A morte do Estado pode ocorrer de duas formas, a, por meio da sua conquista por outro Estado, ou, b, por meio de um golpe revolucionário feito pelos seus próprios súditos travissão ou seja, por meio da guerra ou da revolução. Guerra e revolução, sendo as duas ameaças essenciais, invariavelmente suscitam nos governantes estatais esforços máximos e máxima propaganda possível direcionada à população. Como dito anteriormente, qualquer meio deve sempre ser utilizado para mobilizar as pessoas a defender o Estado na crença de que estão defendendo a si mesmas. A fraude subjacente a esta ideia torna-se vidente quando o recrutamento compulsório é utilizado contra aqueles que se recusam a, defender-se, e que são, como tal, forçados a juntar-se ao aparato militar do Estado, desnecessário dizer que não lhes é permitida qualquer, defesa, contra este ato. Cometido pelo, seu próprio, Estado Em uma guerra, o poder do Estado é levado ao extremo, e sob os eslogans da, defesa, e da, emergência, ele pode impor uma tirania ao público que, em tempos de paz, enfrentaria franca e aberta resistência. Desta forma, a guerra provê muitos benefícios a um Estado e, de fato, todas as guerras modernas trouxeram aos povos envolvidos um permanente legado de maiores encargos estatais sobre a sociedade. A guerra, além disso, provê ao Estado oportunidades tentadoras de conquistar territórios sobre os quais pode exercer o seu monopólio da força. Definitivamente, Randolph Bourne estava correto quando disse que, a guerra é a saúde do Estado, porém, para qualquer Estado em particular, uma guerra pode significar tanto sua saúde quanto estragos irreparáveis. Podemos colocar à prova a hipótese de que o Estado está majoritariamente interessado em proteger a si mesmo, e não os seus súditos, levantando a seguinte questão, qual a categoria de crimes que o Estado persegue e pune mais intensamente e travessam aqueles cometidos contra os cidadãos ou aqueles cometidos contra ele próprio. No vocabulário do Estado, os crimes mais graves são quase invariavelmente não agressões contra indivíduos ou contra a propriedade privada, mas sim ataques contra o próprio bem-estar do Estado, por exemplo, traição, deserção de um soldado para o lado inimigo, fugir do alistamento militar compulsório, subversão e conspiração subversiva, assassinato de governantes e crimes econômicos. Contra o Estado, como falsificação da sua moeda ou evasão fiscal. Ou compare a intensidade dedicada à perseguição de um homem que tenha atacado um policial como a tensão que o Estado concede ao ataque a um cidadão comum. Curiosamente, no entanto, esta explícita prioridade do Estado à sua própria contra o público não parece suscitar nas pessoas nenhum sentimento de incoerência e inconsistência em relação à sua pretensa raison d'etre.